Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós sois como sepulcros caiados Por fora parecem belos Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos E de toda podridão Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós construís sepulcros para os profetas E enfeitais os túmulos dos justos e dizeis Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais Não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas Completai pois a medida de vossos pais Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ai de vós fariseus e mestres da lei Ah, mas se a gente tivesse vivido no tempo dos nossos pais Nós não teríamos matado os profetas Não teríamos sido cúmplice deste Para com isso, Jesus fala com ele Para com isso E assim somos nós também Ah, se eu tivesse vivido no tempo de Jesus Padre, eu teria seguido Jesus Eu não teria falado crucifica Meu querido, toda vez que você peca Você está jogando uma pedra em Jesus Toda vez que você faz uma desonestidade Você está enfiando um cravo na mão de Jesus Toda vez que você passa o outro para trás Que você mente, que você comete adultério Que você vê pornografia Toda vez que você comete um pecado Toda vez que você está fazendo isso Está entendendo? Então não vem com esse papo furado Que se estivesse no tempo de Jesus Eu teria feito tudo certo Eu teria caminhado com Jesus Eu não teria matado Jesus Pois é, ainda hoje Com a nossa vidinha Com o nosso egoísmo Com as nossas mentiras Com os nossos pecados Nós estamos cravando um chicote Nas costas de Jesus Nós estamos cravando um prego Nas mãos de Jesus Nós estamos abrindo o lado Não é uma lança em Jesus Então nós temos que entender Que nós temos que fazer a nossa parte Nós temos que buscar o que? Nos distanciar do pecado Da mentira De ocasião Que vai me levar a pecar E muitas das vezes nós sabemos Nós temos uma fraqueza Nós temos uma limitação Todos nós temos E o que nós temos que fazer então Com essa fraqueza Com essa limitação Velar Cuidar Não dá brecha Para que a gente não peque Para que a gente não faça o que é errado Alguns é na sexualidade Outros é na afetividade Outros é na vida financeira E por aí vai Nós temos que vigiar Aquilo que nós temos Uma tendência de fraqueza Para não cair Para não machucar Jesus de novo Tá bom? Pense nisso Coragem Força Coragem O nosso evangelho de hoje Senhor Vós me sondais E me conheceis Tá vendo? O Senhor te conhece O Senhor te sonda E te conhece Sabe onde que é a tua limitação Sabe onde é o teu pecado Sabe onde que é a tua miséria Mas mesmo assim Aposta em você Mesmo assim Acredita em você Então faz a sua parte Amém? Louvado seja Deus Coisa boa